Agora chegando aqui na casa do seu Antônio, no Castelo Branco Uma homenagem da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social e do CCI dos Idosos do Castelo Branco Na casa agora do seu Antônio Nós temos um rapaz aqui para tocar, vamos iniciar com a música e depois em seguida ele vai tocar para o senhor E cada uma das profissionais do CCI vão também prestar homenagem ao senhor Essa é uma forma de poder demonstrar ao senhor o tamanho do nosso amor, do nosso carinho E da dedicação que nós temos para com o senhor e com todos os seus colegas, certo? E dizer ao senhor que o senhor faz muita falta em nosso CCI Nós estamos sentindo muita falta Queria dizer ao senhor que tudo isso é uma fase, mas que vai passar, já está passando E logo, logo estaremos todo mundo junto novamente, tá bom? Em nome de Jesus, não é isso? Então vamos lá Tá bom? Adulto Eu soube Eu soube Amém.